Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Daniel Marques, professor coordenador de núcleo pedagógico aqui da diretoria de ensino da região de Itacoaquecetuba. Quero que todos sejam acolhidos nesse momento. Vamos dar início à nossa ATPC e é isso. Meu microfone está agora ativando o microfone. Obrigado, Daniel. Muito obrigado mesmo. E é uma honra estar trabalhando com você. Estou aprendendo muito, estou aqui como apoio a essa formação de tecnologia sobre essa temática muito importante que é uma demanda da nossa diretoria, uma demanda de todas as diretorias, mas da nossa não é diferente. Gostaria de agradecer aqui a todos os participantes, a nossa dirigente Núbia, a nossa diretora de núcleo Roseli e da sequência a nossa formação, o nosso estudo, nossa formação continuada, nossa hora de ITPC, nossa ATPC, muito importante para a sequência de nossos estudos. É isso aí, Donizete. Para dar início à nossa aula de trabalho pedagógico coletiva, já que é um processo coletivo, construção do conhecimento, hoje a nossa temática é acerca do diário de classe digital como ferramenta pedagógica. Então nós vamos abordar esse assunto da melhor forma possível, como está tratando ele através do SED, como está alimentando a frequência, como está fazendo o registro das principais atividades do centro de mídias, por exemplo. E vamos estar falando a respeito do diário de classe digital, que a partir de então se tornou algo que a gente vai falar daqui a pouco, uma obrigatoriedade, digamos assim. Então assim, a nossa formação se inicia agora e para a gente fazer uma sensibilização acerca do tema do trabalho em equipe, nós temos aí na pauta de hoje os nossos principais objetivos, estaremos agora fazendo um acolhimento aqui, uma sensibilização, cujo tema é o voo dos gansos. Nós vamos falar também sobre TICs e TEDx, nós vamos falar sobre instrumentos e ferramentas pedagógicos TIC, tecnologia da informação e comunicação, e as TEDx, que é a tecnologia com esse desenho mágico aí, digital, da informação e comunicação. A gente estudou bastante, mas muito mesmo, para estar conversando com vocês, profissionais da educação aqui da nossa rede, e nós trouxemos aí um estudo referente à resolução da Secretaria da Educação, a resolução 16 de 31 de janeiro de 2020, nós vamos debater um pouquinho acerca desse tema importantíssimo, né? Teremos aí as nossas tradicionais interações, falaremos também, teremos também um tutorial com a mão na massa, que o meu amigo Donizete cuidou com bastante carinho aqui para a gente, né? A gente estudou realmente como é a vivência do docente ali, através desses instrumentos e ferramentas pedagógicas digitais que vem aí auxiliar no nosso dia a dia, tendo uma comunicação um pouco mais unificada, né? A partir de todas essas transformações que a nossa sociedade tem tendo aí nos últimos, no último ano, né? Após a pandemia, a gente foi obrigado a assumir essa responsabilidade, nós fomos obrigados a assumir essa nova demanda, né? Que traz o universo digital para a gente e, por fim, acabei de concluir a pauta, você quer comentar alguma coisa a respeito, Doni? Gostaria de acrescentar que nossa formação tem como objetivo específico um estudo sobre o diário digital, digital, né? E esse diário, ele é tão importante quanto o antigo diário que nós usávamos, que era o diário em papel, né? E aqui, dando sequência, né? Voltando aí aos objetivos gerais, que é fortalecer e ampliar as possibilidades de comunicação entre as equipes escolares. Então, assim, a gente sabe que os registros que nós apontamos nos diários, na sede, enfim, ela é um registro de comunicação entre as equipes, né? E toda a informação que está contida ali, o coordenador tem acesso, a diretoria de ensino tem acesso, né? Então, assim, para aproximar, mais ainda, as informações que nós precisamos e estamos nos aliando a cada vez mais, né? A esses objetivos específicos, que eu já antecipei do que vai ser. Então, seguindo aqui o nosso material de estudo, pessoal, nós trouxemos uma sensibilização com uma... um trabalho muito, né? Assim, eu até falei, brilhante, porque eu realmente gostei muito desse trabalho que o Daniel propôs para a gente, dessa sensibilização, que é o Vôo dos Gansos. E aí ele traz também uma arte para a gente começar a refletir sobre a sensibilização que a gente vai colocar. Ah, então, Dona, essa obra de arte aí, daqui a pouquinho a gente vai conhecer quem foi o artista que produziu alguns professores, com certeza já conhecem, só de olhar pelas características, né? Esse artista aí desenvolveu diversas profissões, ele era uma pessoa à frente do seu tempo, e a partir dos estudos desse artista que está essas obras aí na tela, nós vamos assistir agora ao vídeo O Vôo dos Gansos. Você pode colocar na tela para a gente, por favor? O Vôo dos Gansos. No outono, ao vermos bandos de gansos a voar para o sul, formando um grande V no céu, sabemos que cada um deles, ao bater as asas para voar, move o ar para cima ajudando a sustentar as aves sequentes, diminuindo a resistência do ar, diminuindo a resistência do ar, à medida que este fica mais longe do clube. Em geral, o bando unido reduz os seus esforços em pelo menos 71% do que o voo de uma ave a voar sozinho. Sempre que um ganso sai do bando, sente subitamente o esforço e a resistência necessários para continuar a voar. Rapidamente, entra novamente em formação. Quando o ganso líder se cansa, muda de posição dentro da formação e outro ganso líder assume a liderança. Assim, todos se ajudam de forma a garantir a sustentabilidade até o final do seu destino. Todos têm o seu papel definido, ficando para os gansos de trás o trabalho de grasnar, encorajando-os da frente para que mantenham a velocidade. Quando um ganso fica doente, é ferido ou está cansado e tem de sair da formação, outros gansos entram e acompanham-no para ajudá-lo a protegê-lo. Permanecem ali com ele até que morra ou seja capaz de voar sozinho novamente. Então, alcançam o seu grupo ou integram-se em outro. O voo dos gansos, rumo ao sul, no outono, é um grande exemplo de trabalho em equipe, onde todos têm os mesmos objetivos, metas e compromissos com o sucesso. Autor desconhecido. Esse texto é incrível e, por mais incrível que pareça ainda, é de um autor desconhecido. Acontece muito, nós estamos em agosto agora, mês do folclore, e o folclore tem bastante essa característica de algum conhecimento que foi transmitido de geração em geração. Isso possibilita a gente se apropriar de algumas culturas, porém, muitas vezes, a gente não sabe realmente quem criou esse texto. É a parte dos estudos do artista que a gente vai ver na tela agora, que o Doni vai colocar para a gente. Olha só, Maurício Cornelis Escher, o famoso Escher. Ele foi o autor daquela obra que a gente viu ali agora, que estuda o comportamento de aves, o comportamento de alguns cardumes de peixe que precisam do outro para estar chegando aos seus objetivos. Realmente, ele se espelha muito no outro. Então, é isso aí. Maurício Cornelis Escher, o voo dos gansos. Espero que vocês tenham gostado, que a gente preparou tudo isso com muito carinho para vocês. Vamos dar continuidade na nossa formação de hoje. Obrigado, Dani. Eu acho que na escola, eu acho que tem muito a ver essa sensibilização, uma vez que o objetivo do professor é comum, e ele está diretamente convergindo com os objetivos de todos os profissionais da educação. Então, é aí que a gente segue, é com isso que a gente segue a nossa formação. Então, essa imagem é uma releitura de obra, né? Hoje em dia, essa questão do excesso de informação. Uma vez, a nossa cidade já passou por isso, né? De ter muita propaganda no centro da cidade. Leis específicas foram criadas para ter um visual mais clean, tanto nas cidades quanto nos ambientes de circulação de muitas pessoas, né? Visando a propaganda excessiva, causa aquela poluição visual. Então, eu trouxe essa imagem, que é uma releitura da obra do Asher, pensando especificamente no trabalho em equipe. Uma vez que a gente está vivendo um certo desgaste, né? Em relação ao consumo de imagens. Muitas vezes, algumas imagens se tornam efêmeras. Ou seja, a gente consome ela em um nível de semiótica muito rápido, bate o olho na imagem, ela tem um determinado significado, e rapidamente a gente já está numa próxima, resolvendo outro problema a partir da leitura de mais imagens, né? Toda a TPC, nós aqui do Núcleo Pedagógico, trazemos para vocês um estudo ou uma leitura de leite, mas fica aí a reflexão acerca do consumo e o imediatismo que a tecnologia traz para a gente. Toda vez que a gente liga o computador, são inúmeros ícones, símbolos, né? E a gente sabe que é difícil a mudança, mas realmente nós precisamos nos adaptar, e isso está acontecendo, e a escola é só um reflexo da sociedade. Não é verdade, professores? Então, vamos avançar. Aí fica um print na tela para quem quiser... o texto por escrito, né? Deixar eles alguns rincudinhos na tela. Pode ser, Duane? Só para vocês terem aí um registro do voo dos gansos, um texto base, dar um print na tela aí para quem quiser aproveitar e estar replicando essa sensibilização nas escolas. A gente pode estar disponibilizando o link do YouTube com o vídeo para complementar a formação de vocês na hora de replicar. Aqui no chat mesmo, a gente vai disponibilizar o link do vídeo que vocês acabaram de ver para estar sensibilizando uma equipe no trabalho futuro, certo? Vamos continuar, Doni? Então, falando um pouquinho aí sobre os nativos digitais, né? Esse é um termo que causa muita polêmica. Inúmeros teóricos falaram a respeito disso, que a partir de 1984 para cá, essas pessoas seriam consideradas nativos digitais, ou seja, uma geração que nasceu numa época em que houve uma transição do analógico para o digital, e essa transição tornou essas pessoas nativas digitalmente, né? Nem os nossos indígenas a gente atribui o valor significativo que eles têm, né? Ou seja, todo indígena brasileiro é realmente um nativo, porque ele é nativo aqui da Terra, e às vezes a gente usa termos errôneos para classificar esse povo. Mas, digitalmente falando, nós trouxemos aí uma reflexão, numa chave que a gente fez a partir de um print, exclusivamente para as formações aqui do Núcleo, e aí nós temos o Fred Flinkston perguntando para o George Jetson, né? Jetsons? É o George, né? E ele diz assim, olha só, eu ainda não entendi nada sobre esse papo de nativos digitais. O que você pensa sobre essa imagem, Donizete? É, eu consigo interpretar o seguinte, que aí a gente consegue identificar dois momentos cronológicos distintos, né? Onde a revolução cognitiva, lá na pré-história, ela não vai se situar, né? É lógico que é uma sátira, é uma reflexão também, nesse mundo digital, né? Nativos digitais. Então, para ele, é realmente a transformação da sociedade, a transformação da cultura, a transformação da economia e dos comportamentos, né? Realmente o comportamento do pré-histórico, do homo sapiens, né? Ele tinha um comportamento. Mas a gente tem alguma coisa em comum, ele domesticou o animal ali também, né? O nosso cachorro atual, se bem que lá na pré-história, o cachorro foi o animal domesticado, que até hoje a gente tem em comum, né? Mas cabe aí uma reflexão, realmente, sobre essa questão dos nativos digitais. E hoje, realmente, tudo virou um arquivo, né? Ou seja, tudo está digitalizado, tudo tem um tamanho, tudo tem um formato, um tipo de arquivo, ou MP3, ou JPEG, ou é arquivo de vídeo, arquivo de texto, né? DOC, arquivo de... Esse arquivo que nós estamos usando aqui, de apresentação, tudo tem um arquivo. Se é na nuvem ou não, aí já cabe uma outra... uma outra formação. É, Doni, realmente. E essa palavra... Do TIC para o TEDIC, né? Donizete, o TIC, ele já traz a palavra tecnologia, tudo bem. Aí, quando vem o TEDIC com a tecnologia digital, a gente tem um embrólio aí, né? Porque a tecnologia sempre existiu, desde o homem pré-histórico, a partir do momento que o homem inventou a roda, ele já criou um conforto para ele ali, e esse conforto trouxe uma mudança, não só comportamental e cognitiva, como você acabou de citar, mas também uma evolução física. A criação do fogo também trouxe uma evolução física, cognitiva e comportamental para o homem e tudo que tinha em seu entorno, né? Então, a tecnologia, ela está aí desde sempre, e agora a gente está vivendo aí, eu não sei como eles vão chamar isso no futuro, mas uma revolução tecnológica, como será que vai ser chamado esse período? Eu não sei. Porém, assim, nós sabemos que esse termo aí, a gente joga, ele caiu por terra, porque o que as pessoas que nasceram antes de 1984 estão consumindo de tecnologia digital, não é brincadeira, né? Isso realmente fazem parte desse mundo, alguns mais, outros menos, porém, está todo mundo inserido no momento, tá bem? Podemos dar sequência? E falando em tecnologia, pessoal, nós temos aqui uma resolução que nos embasa, né? Que nos dá suporte até a esse estudo, né? Então, a resolução 16, de 31 de janeiro de 2020, que trata da disposição sobre os registros do diário de classe no âmbito da rede estadual de ensino. Sabemos que o diário de classe não é obrigatório só a partir dessa lei, ele é obrigatório desde quando o professor deu a sua primeira aula, lá quando ele entrou, quando ele pisou na sala de aula, né? Inclusive, no diário de papel, está ali a resolução da nossa obrigação de registro das nossas aulas. Segundo essa resolução em questão, a partir de 2020, os registros de aula, avaliação e frequência diária serão realizados exclusivamente e de maneira informatizada em módulo específico da plataforma Secretaria Digital, Escolar Digital, a famosa SED. Então, assim, sabemos que temos aplicativos de celulares, mas que até por uma questão de conveniência, a gente usa, mas com uma praticidade, já que é um dispositivo móvel, né? O nosso celular, mas que na própria SED, a gente consegue, utilizando o computador, pelo navegador, a gente consegue entrar e a partir daí entrar no aplicativo, ou seja, no diário digital em si. Se o aplicativo do dispositivo Android está dando falhas, de repente, a gente pode utilizar o navegador do próprio celular também e entrar na SED tranquilamente. A gente sabe que ocorreu alguns erros, né? Para iOS, está em fase de teste ainda também. Gostaria de passar a palavra para o Dani. Ah, eu só queria que você se lembrasse a gente, Dani, sobre a questão de estar usando o emulador no Note ou no PC, é uma coisa que a gente realmente não recomenda estar fazendo, né? Por conta... Será que você pode falar um pouquinho melhor para a gente? Sim, sim. O emulador, como o próprio nome diz, né? Ele é um dispositivo de adaptação. Você está adaptando uma tela, né? Do celular utilizando uma aplicação, uma instalação de um programa terceiro. Então, ele não vai conseguir trazer integralmente o aplicativo que já tem a sua limitação, né? Então, assim, ele tem a... Ele acaba sendo prático no uso do dia a dia, né? Mas é muito mais tranquilo, muito mais viável a gente usar o próprio navegador, o próprio navegador do seu computador. Assim, o emulador fica realmente bem paralelo, né? Uma vez que a indicação de se usar a plataforma do aplicativo no Android, por exemplo, já é uma questão paralela e já temos problemas, né? Realmente, Tony. Ou seja, a palavra é confiabilidade, né? Lançando os dados no SED, a gente tem aí mais credibilidade, digamos assim, mais confiança em não estar perdendo esses arquivos, como o nome já diz, precisa ser feito diariamente, né? Como o próprio nome do documento já sugere, diário. Então, assim, eu particularmente, Doni, desde sempre usei o SED na sala de aula porque eu sempre trabalhei com o projetor. Mesmo antes de vigorar essa resolução aí, eu já tinha ali uma aba do SED aberta, né? Mesmo antes da obrigatoriedade do uso do diário digital e havia a possibilidade de você ter o nome dos alunos ali, muitas vezes a nota que era negociada, digamos assim, num processo de avaliação e autoavaliação dos estudantes. A gente tinha ali os registros para serem lançados, a gente acabava fazendo isso na frente do próprio estudante, porque eu sempre trabalhei com autoavaliação de portfólio individual, então eu acreditava que essa transparência me trazia um conforto no relacionamento com o estudante quando a gente debatia quais eram realmente os seus resultados e por que ele estava alcançando aquela determinada nota e isso traz cada vez mais transparência para a gente estar trabalhando com o diário, ou seja, muitos desses dados vão ser disponibilizados para os pais dos estudantes, para os próprios estudantes, então assim, é unificar a comunicação entre os pares, né, e esse relacionamento professor-aluno tenha cada vez mais transparência, certo, Donizete? Certíssimo, Doniel, é isso aí, as palavras interoperabilidade, as palavras usabilidade, as palavras interfaces estão presentes cada vez mais, cada vez mais presentes no nosso cotidiano, e aí a gente tem essa lei que deixa bem claro, né, que a gente consegue trazer aí, aí, para quem ainda tem dúvida, né, que é o seguinte, fica estabelecida até 31 de dezembro de 2020, ou seja, no final do ano passado, o prazo para o período de transição, né, o período de adaptação, durante o qual poderá ser utilizado o diário de classe em papel para registro das aulas, avaliação e frequência diária, ou seja, não é de agora, né, a gente está aqui no final de agosto, né, nesse dia 31, estreando no YouTube ao vivo, estamos aí também no chat ao vivo, acompanhando os comentários dos pares, né, professores do estado de São Paulo, sobretudo da diretoria de ensino de Itacoa, que desde do começo desse ano, 2021, já é uma obrigatoriedade, então, assim, a resolução está aqui também, para quem não tinha acesso, né, mas, e aí, a gente tem a seguinte situação, pessoal, que praticamente todas as diretorias estão promovendo, né, esse estudo também, né, sobre o diário digital, então, por isso, a gente conseguiu a colaboração de uma colega, né, a gente vai ter aqui um tutorial que a gente vai usar a conta dela para acessar o diário digital da professora em questão, e para a gente fazer o tutorial e aí ficar mais claro ainda, para os professores que já sabem, para os professores que ainda têm dificuldade, então, a ideia principal é essa mesmo, tá, pessoal? Seguindo aqui com a apresentação, teremos uma interação, né, Dani, eu gostaria de passar a palavra. Sim, obrigado, Donizete, sim, nosso momento de interação estamos aqui, acompanhando vocês ao vivo no chat e queremos que vocês respondam a seguinte pergunta, reflitam sobre o seguinte questionamento, né, qual a importância do diário de classe como ferramenta pedagógica? Então, nós teremos aí para esta interação três minutinhos para vocês estarem refletindo sobre os principais motivos de estar mantendo o diário sendo atualizado diariamente, né, três minutinhos no chat, por favor, Donizete. Tchau, Tchau, e aí tchau, tchau, e aí tchau, 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 e aí tchau, tchau, e aí tchau, tchau, e aí tchau, 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 Oi gente, voltamos eu agradeço demais as interações aí realmente através dessas interações que são muito importantes e de formas muitas vezes que a gente está encaminhando para vocês, nós conseguimos pautar as nossas formações, então não deixe de participar das nossas interações durante nossas ATPCs, pois elas que irão pautar as nossas futuras formações. Para falar um pouco mais sobre o diário de classe o meu amigo Donizete preparou um tutorial muito bacana aqui para vocês, já está na tela aí como vocês podem ver e nós vamos nos aprofundar mais, nos deleitar mais acerca desse conhecimento que é e faz parte agora da realidade de todos certo Donizete? Obrigado Daniel, só lembrando pessoal que nós estamos utilizando todos os protocolos de distanciamento por isso que a gente está sem máscara aqui e mesmo assim a gente tem os equipamentos de proteção óculos em gel, enfim então sempre é uma rotina aqui também na escola também é uma rotina esse novo comportamento diário então assim, antes do tutorial na sede mesmo a gente gostaria de relembrar como que a gente pode obter o aplicativo no celular no dispositivo móvel a gente pode digitar simplesmente no navegador, no buscador próprio Google né diário de classe ou diário de classe digital né, a gente pega uma versão mais atualizada mas lembrando que quem tem celulares do modo da versão Android antes do 4.5 infelizmente não vai conseguir acesso a esse app tá, então esse app ele só vai carregar no seu celular se ele tiver a versão a partir da versão 4.1 ali a gente tem uma vantagem também pessoal os dados patrocinados né então o professor vai receber a primeira mensagem quando instala o aplicativo e abre o aplicativo dos dados patrocinados o que significa isso o professor não vai ter consumo de dados então ele não vai perder seus dados móveis né sua conexão seja pré ou pós-paga o seu limite de de dados da sua da sua prestadora de internet é pra isso pessoal lá no começo do ano a equipe gestora junto com o GOI direção pra ter as aulas e pra ter os horários das suas aulas das suas salas ou turmas foi necessário dois itens que é o calendário homologado né que ele faz homologação aqui na diretoria de ensino e ele tem que associar o professor à turma então assim primeiro passo é o cadastro dos horários das aulas né e o segundo passo é o cadastro de associação às turmas e aí a aba um ou dois é quando vai fazer lá a essa relação entre esses essas duas é essas duas esses dois itens importantes tanto as aulas os horários o calendário e as turmas ou seja a a equipe gestora ela vai estar organizando esses horários né vai estar fazendo toda a coleta de dados e vai estar trazendo para a diretoria de ensino fazer a homologação dessas turmas a partir de então o professor que tem aquela turma vai conseguir os seus dados o seu vai conseguir realizar o seu trabalho né vai conseguir fazer a manutenção das suas turmas das suas classes a partir do sede é isso danizete exatamente aqui nós trouxemos um print do celular né daniel do seu próprio celular que é o seguinte a possibilidade de você usar também o celular o aplicativo no celular offline ou seja se você não tiver nenhum sinal né uma conexão é porque precisa ter pelo menos né mas se você não tiver você ainda consegue usar o seu celular porém o acesso é é utilizado mas é preciso atualizar ou seja sincronizar a partir do momento que você tem conexão com a internet né então tem uma observação aqui também que o acesso é o mesmo utilizado na sede para isso informa o seu login então você tem que utilizar o seu login que você é também acessa a secretaria digital é o mesmo a senha é a mesma tudo bem só para lembrar legal o professor está na sala de aula muitas vezes aconteceu dele ficar sem internet ele quer fazer o registro registro de frequência dos alunos ali na hora então a possibilidade do docente conseguir fazer esses registros no momento que ele tiver novamente acesso à internet esses dados vão ser gerados automaticamente e ele não vai perder os registros da aula que ele fez no momento correto no momento da aula certo Donizete certo e é importante pessoal fazer por dia fazer essa sincronização no dia porque mesmo no dia às vezes a gente tem inconsistência de dados por isso que muitos professores preferem fazer diretamente na sede na secretaria digital então acessando o diário de classe pela secretaria digital e não usando o aplicativo porque ele às vezes não consegue entregar os dados os registros que vocês fizeram durante a aula tudo bem que é uma praticidade utilizar o celular tudo bem que é uma praticidade usar o dispositivo móvel até por conta do tempo do nosso tempo mas caso não tenhamos conexão é importante fazer a sincronização ou seja atualização no dia quando a gente tiver acesso à internet no dia se não ele vai sincronizar no outro dia ou até no final na sexta-feira ou no final da semana ele vai sincronizar mas os dados nem sempre vão estar íntegros então é por isso que é importante fazer essa sincronização por dia tá bom falar em fazer por dia também lembrando aqui que esse registro por dia ele até respalda a gente numa situação que pode acontecer da gente esquecer o que a gente abordou né ou na onde a gente parou no dia anterior lá naquela aula e ao invés de perguntar para o aluno que às vezes pode acontecer né não criticando porque isso pode acontecer mesmo a gente perguntar para o aluno o que eu passei aonde a gente parou normal mas para não ficar muito repetitivo essa situação a gente vai lá e consulta o nosso diário né então é um respaldo né como a gente já percebeu ali no chat a gente é tivemos tivemos várias interações ali né no chat agora há pouco e é para isso mesmo para isso mesmo que serve o diário digital aqui eu gostaria de passar a palavra para o Dani legal olha só nesse campus a gente tem a possibilidade de estar registrando as frequências dos estudantes né nós temos aí as possibilidades de estar registrando a turma né o dia no qual essa aula vai estar sendo ministrada o horário né por isso é importante a homologação ela traz a possibilidade da programação de inteligência artificial então esses horários ficam em destaque de acordo com seus horários de trabalho realmente vocês podem perceber isso no momento que estão navegando aí e aonde consta lá as ausências né o o o bimestre e as faltas do do ano que você está trabalhando nós temos a sigla C né como alguns já estão bem habituados para estar fazendo o registro de quem compareceu e F de faltou não compareceu porém nós temos alguns detalhes especiais na hora de fazer esse registro uma vez que nós estamos trabalhando com parte da turma presencialmente né de forma presencial e a outra parte acompanhando de casa quais são os principais detalhes em relação às mudanças na hora de fazer esses registros no SED então aqui a gente tem Daniel o print né do aplicativo do celular né então ali a gente tem o C o F e o N o N significa não se aplica para aqueles casos de alunos que estão em fase de transferência por exemplo ou uma situação de um aluno que que já de repente deu abandono já foi constatado né já foi comprovado que é abandono ou evasão e ali tem ou remanejado ou transferido também tem várias situações desse N aí né que é diferente do da plataforma que a gente vai ver aqui no computador ou seja no próprio navegador e na secretaria digital que são dimensões compareceu C de compareceu F de faltou presencial e não presencial certo presencial tudo bem não presencial a gente deixa e depois a gente vai comentar como que a gente vai fazer ali no tutorial gostaria aqui de lembrar que a gente pode considerar também o a plataforma CAED né na própria sede que está dentro da secretaria digital e a gente pode considerar as avaliações externas a ADE avaliação diagnóstica de entrada as APs e as sequências digitais lembrando que as APs já tem por área de conhecimento as sequências digitais tem por componente matemática e língua portuguesa isso não impede da escola se organizar para pedir para os outros as outras áreas também comporem as menções de suas avaliações de outras disciplinas também uma vez que matemática e língua portuguesa englobam também ou apoiam ou dão subsídio para as outras disciplinas aqui a gente traz aqui uma tela inicial de um exemplo de consulta da página do CAED AP né aqui a participação e aqui eu ocultei o nome mas para a gente ver como que a tela aparece ali para a gente ver lá de uma escola em questão né a avaliação de um sexto ano a gente pode ver que o sexto A tem ali uma taxa de início de 39% e ali tem cada aluno que realizou ou não essas avaliações né e aqui também a gente consegue entrar na turma e verificar quem fez ou não essa avaliação né de língua portuguesa e aqui ainda na na AP desculpa anterior sequência digital aqui é a AP então a gente pode vir por área de conhecimento ver a turma né aqui eu estou na AP de segundo bimestre a gente pode clicar na na turma em questão que é um sexto ano a gente pode no exemplo aqui clicando no no sexto B a gente tem 50% de taxa de conclusão e ali a gente consegue visualizar os alunos que realizaram a avaliação e agora eu passo a palavra para o Dani é então agora nós vamos para o momento do tutorial né momento mão na massa seria muito interessante para aqueles professores ainda que estão usando o diário de papel e ainda não fizeram essa transição é o momento de começar a se preocupar com isso porque no final nós precisaremos de todos esses dados digitalizados né então assim se tem alguém que ainda não tem essa prática eu vou convidar para estar abrindo o SED para estar acompanhando esse tutorial que nós preparamos com muito carinho para vocês sobre os alguns conceitos básicos né alguns detalhes importantes para a gente aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento acerca do nosso diário digital de classe tá bem gente vamos lá é isso aí Daniel obrigado aí vou trazer aqui o compartilhamento está aparecendo para vocês sim sim muito bem aqui a gente está logado com uma conta da professora agradeço mais uma vez a professora e como professor clicando aqui a gente antes de clicar gostaria de mostrar aqui a interface da secretaria digital onde a gente consegue clicar né em aluno autoavaliação sócio-emocionais centro de mídia aqui a gente consegue ver a participação dos alunos no centro de mídia lembrando que lá a gente consegue observar o relatório dos alunos e o relatório das tarefas tanto se ele acompanhou a aula quanto se ele realizou as tarefas no final da aula do centro do centro de mídia SP inclusive o class 1 também está vinculado esse essa possibilidade de visualização aqui a gente tem a opção atribuição online dados abertos eu vou pular um pouquinho porque depois a gente vai clicar aqui é o foco do nosso tutorial a gente tem atribuição inicial financeiro gestão gestão de sistema para a gente saber os contatos gestão escolar pedagógico inclusive para a gente entrar na plataforma CAED onde a gente utiliza essa aba pedagógico recursos humanos serviços escolares vida escolar e questionário então assim a gente não vai passar por todos nem tem como não temos tempo hábil mas o diário digital é o nosso foco e a gente vai clicar em diário digital e fazer um registro de aula depois vamos fazer uma consulta mas aqui já é os dois registro de frequência e registro de aulas né então vamos no registro de aulas mesmo aqui a gente tem se o Dani quiser Daniel quiser interromper e falar alguma coisa fica à vontade viu Dani aqui a gente tem as seguintes opções o ano a rede de ensino a diretoria o município a situação da escola né que a gente praticamente não mexe nessa interação né nessas interfaces a gente mexe aqui na escola então a gente vem na escola em questão se o professor tiver uma escola ou mais de uma escola a gente vem aqui no tipo de ensino lembrando que a gente está ocultando porque a gente quer preservar as informações tanto da professora quanto dos alunos tudo bem então a gente vai clicar aqui no no tipo de ensino fundamental até nono nono até nono ano a turma a gente vai selecionar um oitavo né eu sei que vocês não estão visualizando mas é por conta daquilo né da preservação dos dados até da ética né da ética digital enfim a ética de trabalho também visualizar todos os registros se eu quiser eu coloco todos ou meus registros certo e aí a gente pode visualizar por período ou por semana eu vou colocar por período se eu quiser ver um período eu coloco aqui eu volto lá por exemplo até dois meses se eu não me engano então eu vou colocar por exemplo dia 21 de julho até dia 27 de julho então nesse momento a gente não está fazendo registro a gente só está fazendo consulta dos registros aqui eu vou filtrar porque tem oito registros eu poderia ter setenta então eu colocaria senha eu ver eu visualizaria todos os outros registros que estão ali mas muito bem vamos agora fazer um registro em si por enquanto a gente só está fazendo a visualização então voltando aqui no diário de classe registro aonde a gente tinha ido era relatório então vamos lá registro agora sim então aqui a gente consegue ver todas as salas né no caso nós temos oito vamos clicar aqui em uma delas no terceiro aqui a gente tem os campos turma disciplina bimestre e horário como o horário está homologado a gente coloca aqui o horário mas mesmo estando homologado ele não é automático a gente precisa ter em mente o calendário da escola e o horário da escola então suponhamos que a gente tenha as duas primeiras aulas aqui a partir das sete horas até as oito e quarenta e cinco a gente clica e aqui a gente tem a seguinte informação selecione um conteúdo para visualizar as habilidades clique sobre o conteúdo que deseja selecionar e em seguida selecione a habilidade clicando no campo seleção no calendário os dias em cor verde já sofreram lançamento então quando a gente registra aqui a nossa aula a gente tem que observar o horário o horário calendário senão vai dar problema depois então a gente pode lançar uma habilidade né eu vou lançar essa habilidade aqui e selecionar ele é bem intuitivo eu posso selecionar mais de uma habilidade posso eu posso selecionar tranquilamente mais de uma habilidade e mais de um conteúdo também então a gente tem que identificar ah mas se não tiver no por exemplo um dia típico na escola um acolhimento um 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 evento na escola que habilidade que eu coloco a gente não vai colocar habilidade não é obrigado colocar habilidade inclusive se na minha aula não tiver habilidade em questão eu posso deixar sem essa marcação e colocar em observações a habilidade então por exemplo pode ter sido um evento evento sobre semana cultural tudo bem que a gente pode até associar algumas habilidades que estejam aqui né né Daniel sim podemos estar adaptando né de acordo com a flexibilização a gente vai flexibilizar ali o nosso plano de ensino e muitas vezes a gente leu ali não localizou exatamente qual habilidade contempla aquele determinado como a feira cultural por exemplo que o Doni acabou de citar aí como um exemplo pra gente então a gente vai estar lá alinhando com o currículo paulista uma habilidade que possa estar respaldando né embasando a nossa prática mesmo que ela seja um evento cultural ou qualquer coisa do tipo pra que vocês não se percam depois nas informações vai estar tudo registrado pra futuras consultas e nortear futuras ações na verdade muito bem muito bem meu áudio tá saindo normalmente né então aqui a gente tem né dando sequência a seguinte opção a gente pode selecionar os recursos que foram utilizados na aula então a gente pode utilizar uma própria aula do centro de mídia os fascículos impressos da SEDUC né que é o material de apoio né o currículo em ação o aprender sempre né ou se for segunda ou terceira série o São Paulo faz escola né a gente pode utilizar o Classroom como foi pode utilizar lista de atividades impressas livro didático outro livro didático ou desculpa livro literário o material da SEDUC o caderno do aluno a Microsoft Teams que também é é é uma plataforma uma ferramenta pedagógica muito interessante também e outras plataformas né outras plataformas educacionais digitais e a gente pode colocar outro se não tiver aqui nenhuma opção a gente pode colocar o que realmente foi naquela aula e fazer uma descrição um resumo dessa aula esse campo esse campo é importante preencher uma vez que a descrição do que foi realizada na sala de aula está muito vinculada com a descrição do que aconteceu nessa aula é como se fosse o campo se não me engano o campo 6 do papel que a gente fazia lá né inclusive colocava eu costumava por exemplo colocar a data novamente e descrever o que foi que aconteceu até para ter um respaldo às vezes a gente precisa numa situação de um pai perguntar o que que foi dado naquele dia o meu filho vem na escola mas aconteceu dele não ter conteúdo e realmente eu posso falar e confirmar para o pai ó pai naquele dia em questão eu não dei conteúdo na lousa eu apenas explicitei a aula e aí por isso que de repente pode acontecer esse tipo de coisa né para a gente reafirmar o que aconteceu na sala de aula mais uma questão importante do diário de classe só voltando aqui né pessoal que a gente pode clicar em diferentes blocos para saber para visualizar outros conteúdos que a gente pode empregar e outras habilidades também que a gente pode ter como mais opções mais gama de conteúdo e habilidade para a gente aplicar não é só o bloco 3 são mais blocos tudo bem eu não vou salvar aqui porque eu não quero interferir na aula da professora sim aí serve para estar fazendo os registros né dos objetos de conhecimento que foram trabalhados com os estudantes em sala de aula e qual é o próximo passo o próximo passo é a gente retomar aqui o diário de classe e verificar a frequência né então aqui a gente tem consulta e lançamento de frequência então eu orientei antes o registro das aulas mas é interessante fazer o registro das frequências primeiro então vamos escolher aqui uma uma disciplina vamos escolher aqui o horário eu vou colocar o mesmo horário porque eu listei a aula já então eu vou visualizar aqui vou clicar em listar alunos e aqui sim o sistema já coloca como todos compareceram porém porém nesse dia alguns alunos que estavam escalados para vir presencialmente não vieram e eu venho aqui e clico no caso em cima aqui do compareceu eu clico em cima ele fica com F de faltou e na aba lateral a gente consegue visualizar o que Daniel desculpa na aba lateral na aba aqui lateral de presença a gente tem quais situações sobre ensino híbrido se ele está estudando remotamente ou através do centro de mídias olha Dona eu estou acompanhando juntinho aqui com você eu estou com o meu sede aberto também para não perder nenhum passo mas eu fiquei curioso o que significa esse símbolo embaixo do C de comparecer ou do F de falta que tem que é bem parecido com o balão dos HQs dos universos dos quadrinhos ele está um pouquinho abaixo ele está todo preenchidinho que símbolo é esse Dona? então aqui a gente não consegue habilitar mas a gente consegue ver aqui na situação do aluno transferido um aluno que não está ativo ou baixa transferência que deu a opção de baixa transferência não compareceu um aluno evadido ou um aluno que deu abandono também então aquele tem a opção do balãozinho mas ele não abre mas aqui ele mostra que é uma situação de transferência por exemplo então a gente pode só voltando o que eu estava falando aqui que o sistema se eu não me engano ele já vem com todas as presenças e a gente só coloca falta ou mantém a presença dele ou a gente pode replicar para todos então pessoal nessa parte aqui de replicar se a gente clicar replicar como ele já está frequência para todos os horários para todos os alunos ele não vai mudar porque já está assim mas se ele não tiver é só a gente vir aqui e clicar replicar em todos os selecionados certo e se a gente não quiser clicar em todos aqui na na aba presencial e não presencial para não ficar clicando um por um a gente vem replicar para todos então ele replica para todos né e também para se a gente quiser replicar não presencial para todos ele muda está vendo ele sai do presencial e põe não presencial para todos e a gente pode ajustar um por um por um também para evitar cliques né para diminuir o número de cliques certo então pessoal para reforçar então beleza pessoal como eu havia mencionado o caminho retomando aqui o caminho né eu quero agora lançar o registro de frequência é só vir aqui em diário de classe frequência lançamento de frequência certo escolha disciplina aqui ele vai me dar a diretoria a escola o tipo de ensino a turma a disciplina e a data eu vou colocar a data em questão horário eu vou colocar as duas primeiras aulas e vou listar os alunos a partir daqui a gente tem a seguinte situação os campos já preenchidos automaticamente com as frequências tá tanto na primeira aula quanto na segunda aula e os campos presencial se na escola se na escola não na escola vai estar em escala muitas escolas estão utilizando por exemplo 50% então eu posso vir aqui em replicar presencial para todos os alunos e depois mudar aqui os alunos da lista da escola da seleção que estão no remoto colocar não presencial então a frequência fica e eu defino aqui que ele está no remoto né isso aqui depois a gente pode ver lá no 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 relatório de alunos lá no CMSP e no relatório de tarefas também que eles estavam lá utilizando o CMSP a gente pode replicar a frequência para todos os selecionados também ó mas como já está então não vai mudar então a gente depois vem verifica os alunos que realmente vieram ou os que não vieram e coloca falta para os que não vieram certo é interessante isso porque foi uma coisa que a princípio causou estranheza né eu chego e abro a lista de frequência onde já todo mundo está com sede e compareceu então é um procedimento simples de certa forma inverso né vamos ver ali quem está na forma presencial até para ter um controle sobre essa rotatividade devido ao momento que nós estamos vivendo tá bem muito bem e nessa interface replicar presencial para todos os alunos replicar não presencial facilita porque a gente não precisa ficar né clicando em um por um porém a gente realmente precisa verificar quem está presencial quem não está quem veio quem não vem realmente pode ser usual ou não dependendo do caso dependendo da sala dependendo da escola enfim agora vamos voltar lá no diário digital diário de classe para a gente ver outra questão aqui as avaliações isso é muito importante também porque nesse dia eu fiz o registro da frequência nesse dia eu fiz o registro da aula e agora eu quero apontar uma nota eu quero apontar uma avaliação de repente então eu posso consultar ou lançar vamos em lançamento aqui a gente seleciona a turma a disciplina e a gente pode no caso aqui a gente vai cadastrar mas daria para a gente editar então a gente se a gente quiser arrumar uma nota a gente pode editar se a gente quiser reeditar aquela nota a gente pode no período do bimestre a gente pode também porém a seduc a secretaria digital lançou um parâmetro para a gente editar os bimestres anteriores porém as notas do conselho somente o coordenador o diretor o gestor da escola o GOE pode editar acho que o coordenador também não pode editar só o diretor ou o GOE então vamos pegar aqui uma disciplina até para afunilar as informações na hora de construir o mapão digitalmente na hora da construção do mapão a equipe gestora centralizando essas informações acaba que consegue ter uma maior eficiência na hora de construir os mapões para realizar os conselhos com mais eficácia e não ter tantas alterações na hora das reuniões de conselho tá bem Doni? facilita muito no conselho realmente aqui a gente vai entrar na disciplina em questão e aqui a gente vai apontar já tem aqui marcado que não dá para a gente mudar a turma e a disciplina que a gente já selecionou então aqui tem para a gente colocar o bimestre o tipo de avaliação se é uma avaliação ou seja se é uma prova em si se é uma atividade ou se é um trabalho mas se não é nenhuma dessas pode ser uma participação eu posso digitar por exemplo clicar em outros e eu coloco por exemplo participação da aula específica e descrever melhor o que eu coloquei aqui eu posso colocar vale nota ou não vale nota que é uma avaliação que de repente pode ter menção ou não essa participação da aula na qual você registrou aí seria em relação a assiduidade dos estudantes não é isso isso é muito importante muito importante mesmo principalmente agora com a nova com o novo ensino médio a frequência dos estudantes e a acessibilidade dele com os aplicativos do CMSP vão estar muito na nossa mesa nesse ano de 2021 e principalmente durante 2022 quando encerra o ciclo de adaptação para estar trabalhando com o novo ensino médio então essas informações no SEDE em relação a frequência do estudante tanto nas aulas presenciais ou que seja remotamente pelo centro de mídias é muito importante estar fazendo esses registros tá bem gente? muito bem Daniel então a gente consegue perceber que a plataforma é bem intuitiva porque ela entende que eu posso até avaliar o aluno mas eu não vou aplicar a nota nesse momento se eu não quiser mas no final eu consigo ver lá os na consulta de avaliação que aquele aluno não teve um total de nota para ele por exemplo ele não teve 5 ele não teve média azul mas ele participou de algumas aulas então eu posso considerar e posso arredondar a nota dele né e de repente ele teve uma avaliação de um projeto da escola também né ou o próprio CAED se for o caso por exemplo de professores que são de outras disciplinas que os alunos realizaram apenas aquele aquela avaliação de língua portuguesa ou matemática mas eu sou de outras disciplinas posso também considerar né no caso das sequências digitais a recuperação é para o fundamento posso né tranquilamente e é isso a gente não vai salvar né Dan por conta da preservação dos dados da professora também não não queremos atrapalhar que a o objetivo da nossa da nossa tutorial não é esse até falou que a gente poderia colocar brincando né mas não não é o caso beleza acho que a gente consegue encerrar o nosso tutorial foi bem didático mesmo tem mais informações que a gente poderia trazer por exemplo é só lembrando né que é no diário de classe se a gente clicar aqui em diário de classe em disciplina eletiva aqui como não temos a eletiva a gente não vai conseguir fazer o registro das aulas das aulas de eletivas então se a gente conseguir então a gente pode fazer isso em um outro momento tá porque lá não é notas lá é menção eu gostaria de passar a palavra para o Dani complementar essa fala minha ai Dani muito importante você lembrar sobre isso porque como não há menção nos componentes do Inova tanto eletivas tecnologia ou os projetos de vida o registro vai ser feito de uma forma diferente né no registro das avaliações então a gente trabalha com eles através de menção lá no SED fica aí a dica para vocês tá bem isso mesmo inclusive lá tem outras formas não é numérica Olá pessoal gostaria de aproveitar a oportunidade de apresentar o PCNP o Everton que está aqui do meu lado ele é da pasta de projetos especiais mas está aqui dando suporte também a tecnologia o Everton está com a palavra muito obrigado Nolizete é um prazer enorme estar trabalhando aqui com vocês todos como ele disse meu nome é o Everton estou designado na pasta de projetos especiais mas também vou dar o apoio de tecnologia a todos aqui os nossos colegas tá bom é um recado muito importante para vocês agora é para baixarem também o aplicativo da SED que funciona também como um diário digital vocês podem fazer o registro das aulas lá como vocês já fazem no outro aplicativo mas também tem todas as outras funcionalidades que tem na SED e com a vantagem também de que os dados são patrocinados então vocês conseguem fazer a sincronização dos dados mais fácil e não tem que perdê-los e perder tempo levando isso para casa talvez até não conseguindo fazer os registros tá bom é um prazer enorme mesmo estrear aqui com vocês eu como o professor Donizete disse também vou dar apoio à tecnologia então até a próxima até as próximas ATPCs e muito obrigado ah então esse foi o nosso tutorial aí que nós preparamos com bastante carinho existem inúmeros outros assuntos muitas formações virão nós vamos abordar aí mais recursos do diário digital e agora nós teremos mais um momento mão na massa vamos refletir um pouquinho nós teremos uma interação e vamos refletir acerca de as plataformas de navegação fornecidas pela rede promove a sincronia entre os registros individuais e coletivos vamos refletir acerca dessa afirmação e pensando em unificar as informações de sua equipe quais instrumentos e ferramentas pedagógicas você já utilizava para uma comunicação mais eficiente em seu ambiente de trabalho ou seja nós temos aí a possibilidade agora de estar usando o SED mas nesse período de transição do qual não havia obrigatoriedade de fazer os registros digitais quais ferramentas vocês já utilizavam que colaboravam com a comunicação entre as equipes com a comunicação entre professor e aluno e até mesmo para você se localizar em que momento você está em cada turma quais eram essas ferramentas para responder essa pergunta e nós teremos três minutinhos no chat cronometrando a tela por favor Tony e nós teremos Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. uma preocupação. Então, nós colocamos aí para vocês as atividades do cotidiano profissional. Será que eu estou, como que eu estou em relação às nossas atividades e esses rostinhos aí, que estão, servem para ver se realmente eu tenho que melhorar alguma coisa, tem alguma fragilidade que realmente eu preciso dar uma atenção especial, para eu ter um pouco mais de reconhecimento, sucesso dentro daquela área e quais eu já tenho um nível de excelência, o professor gosta de atuar com níveis de excelência. Então, nós trouxemos aí para refletir relacionamento com a equipe gestora. Como está o meu relacionamento com os meus PCs? Como que está o meu relacionamento com as vices, com o diretor da nossa escola? Será que eu tenho um relacionamento transparente? Será que, de repente, a comunicação está fluindo de uma maneira bacana? Ou chega no final do minestre e a gente está tomando bronca porque, de repente, faltou algum documento, o prazo está em cima, isso não é legal. Como está o relacionamento com os membros da equipe escolar? Nós, pensando no universo escolar, todos nós somos educadores. Isso envolvendo o entorno escolar, as famílias que devem estar atuando como educadores também, mas os agentes escolares, os agentes de limpeza, as cozinheiras, todos somos educadores. E como está o meu relacionamento com todas essas pessoas? Então, eu particularmente acho super importante ter um bom relacionamento com todos. Por isso que eu coloquei esse tópico, nós refletimos acerca disso, por isso que nós resolvemos colocar esse tópico que nós achamos bem importante. Porém, de repente, vocês podem ver que não é uma prioridade, talvez isso já possua um determinado nível de excelência e podem estar abordando algum outro tópico. Como está o relacionamento com os alunos? Qual é o relacionamento entre professor e estudante? Como está se dando isso? Será que realmente existe um relacionamento entre o professor e o estudante? Porque muitas vezes nós temos o profissional atuando e não há uma sincronia, não estamos caminhando para o mesmo lado, né? Muitas vezes isso não acontece, essa relação. Então, temos que rever isso. É muito importante, há uma cumplicidade entre o professor e os estudantes. O convívio com a comunidade. Como que está o meu convívio com o entorno escolar? É muito importante fortalecer o convívio com o entorno escolar e, principalmente, se for possível, estabelecer algumas parcerias. Facilita muito o nosso trabalho. As atividades de conteúdo digital. Essa rúbrica trouxe exatamente para a gente, nós trouxemos para a gente refletir, né? Como que está as minhas obrigações do contexto digital? Porque essa é uma nova demanda, né? Ela já vem há algum tempo sendo implantada, mas realmente agora é de caráter obrigatório. Então, realmente, não tem como fugir. É uma responsabilidade do professor estar com os conteúdos digitais, todos preenchidos nos seus devidos dias, né? Então, não vamos deixar nada para depois. Super importante essa dica. As atividades do contexto físico, né? Como que está se dando essa transição em que estamos voltando as atividades comum, mas com cuidado, com receio? Será que isso está se dando de uma maneira natural? Importante você olhar para dentro de si, né? Olhar para o que está acontecendo na sua escola, para a gente estar refletindo acerca disso. E o aprofundamento com as novas demandas, né? Hoje o professor assumiu aí o papel de apresentador, as aulas estão acontecendo de certa forma ao vivo, os direitos, os gestores têm como acessar, o professor Protec está trabalhando bastante para que tudo isso aconteça da melhor forma possível, mas como que está se dando essa mudança, né? O aprofundamento, a gente realmente vai ter que conhecer cada vez mais, porque o mundo, a única coisa certa é a mudança. O mundo está em constante transformação e essa nossa geração está vivendo isso de uma maneira muito mais intensa e a gente sabe que cada dia surgem novas coisas que nós devemos fazer, que não existiam algum tempo atrás. Então, nós temos que estar antenados para que tudo flua de uma maneira bem natural. Então, pensando sobre o aperfeiçoamento profissional, né? O professor muitas vezes vai estar atuando dentro do contexto escolar, a Seduq oferece diversas possibilidades de você estar aprofundando os seus conhecimentos profissionais e como você, professor, está fazendo isso, né? Então, quais são as novidades, quais aperfeiçoamentos, cursos de pós-graduação, o que está acontecendo para que realmente haja um aperfeiçoamento profissional, uma vez que o docente de hoje tem que estar em constante estudo, né? O estudo é uma constante no cotidiano dos professores. Então, realmente é uma preocupação, devemos estar sempre antenados para que melhore a cada dia a educação na nossa diretoria de ensino, né? E, consequentemente, na rede estadual inteira. E, por último, cuidado com a alimentação, né, gente? Essas novas vivências que nós temos colocam um monte de coisa na nossa cabeça, a gente tem que se preocupar bastante com a saúde, com o nosso dia a dia e ficar muitas vezes na frente de uma tela. Traz um descompromisso, um desconforto ali, você acaba esquecendo do seu lado pessoal. O profissional é muito importante, ele tem que estar sempre em evolução, mas se o nosso corpo padece, a gente acaba não tendo reconhecimento de sucesso que a gente está visando. Então, vamos cuidar do corpo, manter a postura corporal na hora de estar digitando, na hora de estar trabalhando, principalmente com o diário digital que a gente está abordando aqui hoje, como é uma atividade repetitiva, procurem estar sempre levantando, esticando o corpo, porque isso vai trazer só benefícios para a nossa saúde, vamos viver essa transição, mas com ótima qualidade de vida. É isso, Donizete. Excelente sugestão, Daniel, gostei muito dessa tabela que a gente trouxe aqui e lembrando que isso não é, jamais foi com a intenção, desde o começo lá do estudo sobre o diário digital. Muito bom, Daniel, obrigado por trazer esse estudo aqui para a gente, realmente dá para a gente refletir sobre várias coisas, isso também contribui para o nosso crescimento. Então, pessoal, chegou a hora de encerrarmos, mas antes disso, gostaria de lembrar sobre a nossa, no apontamento da nossa presença aqui na TPC, tudo bem, utilizem aqui o formulário, certo? O formulário também gostaria de agradecer a todos os professores que também contribuíram e que contribuem nos comentários do formulário, né, apesar de não ser o copo obrigatório, é importante para a gente. Agradecemos todas as mensagens de apoio, agradecemos todas as mensagens e sugestões e isso enriquece muito o nosso trabalho. Obrigado mesmo, professores, aqui nós deixamos umas referências principais da nossa formação de hoje. Eu também agradeço a participação de todos e deixo aqui meu até breve. Até a próxima TPC. Um abraço e até logo. Tchau. 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 Tchau.